Fala, família MPP! Tudo bem? Quer aprender os quatro assuntos mais cobrados na prova de matemática do TJ São Paulo? Então esse vídeo é pra você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. E nesse vídeo de hoje, tudo lindo. Olha aí na telinha. Os quatro assuntos mais cobrados na prova de matemática do TJ São Paulo. Repete aí na sua casa. Pra cima deles. E não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Mas antes de começarmos aí a trocar uma ideia, a quebrar as questões, baixe o material da aula. Está aqui na descrição do vídeo. E inscreva-se em nosso canal. E ative as notificações, o famoso sininho. Ativando as notificações, sempre que rolar uma publicação aqui no canal, vai chegar o vídeo. pra você. Legal? E agora, sem mais delongas, sem mais, 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 sem quiri, quiri, corococó, vamos ao nosso combustível. Vamos a mais um depoimento de um membro da família MPP. Olha o depoimento do Jefferson. Tudo bem, Renato e Marcão? Passando para agradecer. Comprei um curso para a PM São Paulo. E meu desenvolvimento em matemática subiu 100%. Acertei 12 de 15 na PM São Paulo. Só tenho a agradecer. Fui aprovado na última prova de 2019. Obrigado, Jefferson Teixeira da Silva. Então, pessoal, isso realmente mostra que estamos no caminho certo. São esses depoimentos, são esses relatos que nós recebemos aqui diariamente, que faz tanto eu quanto o Renato acordar e sempre estar estudando, sempre tentando melhorar o matemática para passar, o método MPP. Porque temos a certeza que o método MPP é para todos, sem exceção. Por isso que aqui, pessoal, nós não paramos. O MPP é igual a Globo News. Nunca desliga. E sempre estudando e sempre se atualizando. Pensando sempre em vocês. Vocês, na verdade, os alunos, eu sempre falo isso, os alunos, os nossos alunos, é a maior razão de estarmos aqui até hoje. Claro, precisamos de dinheiro. Todo mundo precisa. Isso aqui tem a venda, tem o site. A gente precisa de grana para manter essa estrutura. Mas, cara, na frente disso tudo, está o aluno. Com certeza está o aluno. E quando a gente recebe uma mensagem dessa, cara, dá até vontade de chorar. Porque a gente sabe como o aluno chega aqui, desacreditado, desanimado. E após o contato com o método MPP, olha aí a transformação. Ele foi aprovado, cara. Agora, ele tem aquela tão sonhada estabilidade e vai poder ajudar a família dele, ou se ele tiver um filho, enfim. Cara, isso não tem preço. Então, Jefferson, parabéns. E muito obrigado aí pelo seu depoimento. Isso pode acontecer com você? Com certeza. Basta você acreditar no método e, claro, tomar uma atitude. Legal? Agora, pessoal, vamos lá. Vamos começar hoje. Vamos lá. Caneta e papel na mão. Já toma atitude. Caneta e papel na mão. E simbora. Energia lá em cima. E vamos dar início ao nosso aulão para o TJ São Paulo. Olha aí. Está aqui as nossas redes sociais. Trocamos likes e seguimos de volta. Vai lá no meu Instagram. Está legal? Arroba, marca o MPP. E agora é de verdade, pessoal. Bola rolando. Lembra do tema da aula? Os quatro assuntos mais cobrados. O primeiro que eu coloquei aqui, que sempre cai uma questão na prova do TJ, nas provas da UNESP, em geral, nas provas da UNESP, sempre cai uma questão de volume, de geometria espacial. Então, esse é o nosso primeiro assunto. Volume, geometria espacial. Então, vamos lá. A figura mostra medidas internas em centímetro de uma caixa na forma de um prisma reto de base retangular, com 15 centímetros de altura. Sabendo que o volume dessa caixa é de 21 mil centímetros cúbicos, a área lateral, a área da face lateral destacada na figura é... Vou sair aqui do cantinho, porque está cortando. Está legal? Beleza. Então, ele está pedindo a área da face lateral, que também é um retângulo. Vamos lá. Volume de um prisma reto de base retangular é igual à área da base vezes altura. Na verdade, esse prisma reto tem um nomezinho de batismo. Ele é conhecido como paralelepípedo. Legal? E para achar o volume do paralelepípedo, numa linguagem nossa, Basta você multiplicar as dimensões. Patenteamos aqui no MPP como CLA. O que seria CLA? Comprimento vezes largura vezes altura. Então, fazendo um produto dessas três dimensões, nós encontramos o volume. Comprimento, largura e altura. Então, vou fazer aqui o produto desses caras. Quarenta vezes X vezes 15 tem que ser igual... Isso aqui é o volume. Então, isso tem que ser igual a vinte e um mil. Legal. Agora virou matemática básica. Equacionei aqui. Agora virou matemática básica. Fazer as continhas. Quarenta vezes 15, Marcão. Vai dar seiscentos. X igual a vinte e um mil. Facão nos zeros, né? Já vou passar o facão nos zeros. Pou, pou. Pou, pou. Aí ficaríamos ali com seis X igual a duzentos e dez. X vai ser igual a duzentos e dez e dividido por seis. Que vai dar quanto? Faz a continha. Vai para o cantinho da prova. E faz a continha. Engole o choro. E simbora. Beleza? Então, vai ficar ali duzentos e dez. Dividido por seis. Vai dar três. Três vezes seis, dezoito. Dezoito para vinte e um. Falta três, não é isso? Dezoito para vinte e um. Falta três. Abaixo zero. Trinta dividido por seis vai dar cinco. O resto zero. Então, o X vale trinta e cinco. Opa! Já estou quase lá. Por quê? Se eu tenho a base e tenho a altura. Ó, o X vale quanto? Trinta e cinco. E a altura vale quanto? Quinze. E ele está pedindo a área. A área, né? A face lateral é um retângulo. Como é que nós calculamos a área do retângulo? Comprimento vezes largura ou base vezes altura. Então, vai ficar trinta e cinco vezes quinze. Trinta e cinco vezes quinze, eu vou quebrar o quinze. Vou utilizar a técnica do quebra-quebra. Quem é o quinze? É dez mais cinco. Cabeça de gelo. Vou fazer aqui a continha. Sem medo de ser feliz. Deixa eu só arrumar um espaço aqui. Então, quem é o quinze? É dez mais cinco. Então, trinta e cinco vezes quinze é a mesma coisa que dez vezes trinta e cinco, mais cinco vezes trinta e cinco. Aí, vamos lá. Dez vezes trinta e cinco. Zero trauma. Dez vezes trinta e cinco vai dar trezentos e cinquenta. Aí, vamos lá. Bota o tico e teco para funcionar. Se dez vezes trinta e cinco dá trezentos e cinquenta, cinco vezes trinta e cinco vai dar a metade. Que é cento e setenta e cinco. Tudo lindo. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou somar. Vai ficar cinco. Na prova não tem calculadora. Vai ficar cinco. Sete mais cinco vai dar doze, né? Vão um. Três mais um, quatro, com um, cinco. Então, vai dar quinhentos e vinte e cinco centímetros quadrados. Cortou ali? Deixa eu chegar mais um pouquinho para cá. Você já viu, né? A conta. Eu só vou encurtar aqui para não cortar. Beleza? Que está cortando ali, mas você já sabe o resultado. Você já acompanhou aí todo o procedimento. Então, a área... Deixa eu só diminuir aqui. A área... Opa! É o inimigo agindo aqui na nossa aula. Então, a área vai ser igual a trinta e cinco vezes quinze. Que vai dar quinhentos e vinte e cinco centímetros quadrados. Beleza? Então, olhando lá as opções, vamos lá marcar o V da vitória. Perdão. Gabarito, letra D de dado. Então, a primeira questão foi para a conta. Questãozinha de volume, que sempre cai nas provas da Unesp. Especial TJ São Paulo, PM, Prefeitura. Então, sempre cai uma questão dessa de volume. Do volume, passamos aí para o assunto áreas. Deixa eu voltar aqui e depois eu saio. Voltamos aí para o assunto áreas. Legal? E também triângulo pitagórico. Então, nessa questão, vamos falar de duas coisas. Né? De áreas e de triângulo pitagórico. Sempre cai uma dessa também nas provas da Unesp. Legal? Então, vamos lá. Deixa eu sair aqui do cantinho, que está cortando. E simbora. Olha aí a questão. Na figura seguinte, cujas dimensões estão indicadas em metros, mostram as regiões R1 e R2. Ambas com formatos triangulares, ambas de formatos, ambas com formato de triângulos retângulos. Situações em uma praça e destinadas a atividades de recreação infantil para faixas etárias distintas. Aí é o blá, blá, blá da questão. Beleza. Vamos lá. A área de R1 é 54 metros quadrados. Então, o perímetro de R2 em metros é igual... Então, pessoal, vamos lá. Através da fórmula da área do retângulo, vamos encontrar o valor do x. Ele está dando essa área aqui para a gente. Ele falou que essa área vale quanto? 54 metros quadrados. Como é que a gente acha a área do triângulo? É base vezes altura sobre o quê? Sobre 2. Então, está aqui. A base vale x e a altura vale 9. Então, jogando na fórmula, ficaria a base vezes altura, que é 9, sobre 2. Isso é o valor da área. Então, isso aqui tem que ser igual a 54. Aí, pessoal, vamos lá. Muita calma nessa hora. O 2 está dividindo. Então, vai passar para o outro lado multiplicando. Vai ficar 9x igual a 108. x vai ser igual a 108 dividido por 9, que vai dar 12. Lindo. Lindo demais. Encontrei aqui o valor do x. Se eu tenho o valor do x, eu mato a questão. Já vou até substituir aqui. Está pequenininho aí, mas vou aumentar aqui para você ver. Aqui é 9. E aqui é o x. Só que o x vale quanto? 12. Se o x vale 12, no triângulo R12, que eu vou colocar até de vermelho, aqui é x mais 4. Então, 12 mais 4 vai dar quanto? 16. Então, a base vale 16. E a altura aqui, no caso, vale 12. Aí, pessoal, molezinho. Não vou fazer o teorema de Pitágoras. Vou usar o triângulo Pitágoras. Então, como é que eu sei que esse triângulo é Pitágoras? Porque ele é proporcional a esse triângulo. Né? De catetos 3 e 4. De catetos 3 e 4. E hipotenusa 5. Como é que eu sei que ele é proporcional a esse triângulo? É só você olhar ali. Quem é o 16? Quem é o 16? É 4 vezes 4. Quem é o 12? Olha a constante de proporcionalidade. Quem é o 12? É 4 vezes 3. Então, pessoal, a constante de proporcionalidade é 4. Eu estou pegando cada lado do triângulo e estou multiplicando por 4. Em outras palavras, é isso que está acontecendo. Olha lá. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 3, 12. Consequentemente, a hipotenusa vai ser 4 vezes 5. Quanto é que dá 4 vezes 5, Marcão? 20. Lindo. Se eu tenho os lados, eu tenho o perímetro. Perímetro, pessoal. A simbologia é 2P. A representação é 2P. Por quê, Marcão? Porque Deus quis, cara. Tira os porquês da tua vida. Ah, Marcão. Eu acho que o P você errou. O P é perímetro. Não. P é semiperímetro. Tá? Outro dia eu te falo o porquê. Mas hoje, né, memoriza. Vamos lá. Pelo amor de Deus. Na prova, tu não vai dar esse modo. Não vai ficar trocando ideia com a questão. 2P é perímetro. Pronto. Acabou. Beleza? É uma simbologia. Apenas isso. Vamos lá. Os porquês a gente vê em um outro momento. Agora, pessoal, vamos lá. Como é que eu vou encontrar o perímetro? Perímetro é a soma dos lados. 20 mais 16 mais 12. Isso aí vai dar 48. Legal? Então, o perímetro do triângulo R2 vale quanto? 48 metros. Não. Botei centímetros aqui. É metro. Legal? 48 metros. Olhando aqui as opções. Gabarito. Letra Bravo. Letra B de bola. Legal? Show. Para cima. Passamos agora para o próximo assunto. Vamos lá. MPP na veia. Somos todos MPP. Coloca aí nos comentários. Coloca aí no bate-papo. Somos todos MPP. Legal? Agora, pessoal, vamos lá. Para cima da Unesco. Olha a próxima questão. A próxima questão é clássica. questão que fala de razão. Coloca o K que vem a solução. Tem várias questões. Então, esse tema aí é mais que batido nas provas aí da Unesco. Legal? Então, vamos lá. Olha aí a próxima questão. Em um concurso somente para os cargos A e B, a razão entre o número de candidatos inscritos para o cargo A e para o cargo B era de dois terços. No dia do concurso, 40 candidatos inscritos no cargo A e 120 candidatos inscritos no cargo B não compareceram. Aí, o que que aconteceu? A razão entre o número de candidatos do A e o número de candidatos do B, ou seja, a galera, perdão, que fez a prova, foi de três quartos. Dessa forma, preste atenção na pergunta, a diferença entre o número de candidatos que fizeram a prova para o cargo B e o número de candidatos que fizeram a prova para o cargo A foi... Então, pessoal, são duas situações aí. Deixa eu sair daqui, porque agora precisamos aí de espaço. Vamos lá. Tem duas razões aí na parada. A primeira razão é em relação ao número de candidatos inscritos. Não é isso? Então, A está para B. Assim como 2 está para 3. Então, a primeira razão que iremos formar aqui é em relação ao número de inscritos. Então, A está para B. Assim como 2 está para 3. Então, questão que fala de razão, coloco o K que vem à solução. Então, eu vou colocar aqui tudo em função do K. Beleza? Vou colocar aqui tudo em função do K. Bonitinho. Então, o A, o número de inscritos para o A é 2K, e o número de inscritos para o B é 3K. Só que no dia da prova, deu ruim. O que aconteceu no dia do concurso? 40 do A e 120 do B não compareceram. Então, o número de candidatos que fizeram a prova do A foi... Vou até colocar aqui, ó. Prova. O número de candidatos que fizeram a prova, para você entender. O número de candidatos que fizeram a prova do A vai ser 2K menos 40. O número de candidatos que fizeram a prova do B vai ser 3K menos 120. Só que aí, pessoal, alterou a razão. A razão agora, do A para o B, ficou igual a 3 quartos. Então, você vai montar aqui a razão. 2K menos 40, que é o A, está para 3K menos 120, que é o B. E isso é igual a quanto? 3 quartos. Aí, pessoal, o aluno tem que lembrar da proporção. Então, é isso. Cruzou. Multiplicou. Agora, eu tenho que cruzar para poder encontrar o valor do carro. Ficaríamos ali com 4 vezes 2K menos 40, igual a 3 vezes 3K menos 120. Tudo lindo. Engole o choro e se embora. Como é que vai ficar ali a continha? Ficaríamos ali com... Vamos ver se vai cortar, né? Ficaríamos ali com distributiva 8K menos 160, igual a 9K menos 360. Legal. Letra de um lado e o número do outro. 8 menos 9 vai dar menos K. Menos 360 com mais 160 vai dar menos 200. Menos com menos dá mais. Então, sabemos que o K vale quanto? 200. Se eu tenho K, eu tenho tudo. Agora, muita calma nessa hora para não errar a questão. Ele está pedindo ali, pessoal, a diferença... Ele está pedindo a diferença entre o número de candidatos que fizeram a prova do B e o número de candidatos que fizeram a prova no A. Então, o número de candidatos que fizeram a prova no B. Vou colocar aqui em cima. Está aqui. O número de candidatos que fizeram a prova no B. Vai ser 3K, ou seja, 3 vezes 200, menos 120. 3 vezes 200, 600, não é isso? 600 menos 120 vai dar 480. Agora, o número de candidatos que fizeram a prova no B, né? Acho que eu falei A, né? Aqui é o B. Agora, o número de candidatos que fizeram a prova no A. Está aqui. Vai ser 2K menos 40. Muita calma nessa hora. Então, vai ser 2 vezes 200, menos 40. 2 vezes 200, 400. 400 menos 40 vai dar 360. Tudo lindo. Agora, eu posso fazer a diferença. Quanto dá a diferença? Vou colocar aqui o D de diferença. Vai ser 480 menos 360. Que vai dar... Opa, cortou ali. Que vai dar 120. Que vai dar 120. Legal? Olhando ali as opções. Gabarito. Letra D. De Deus. Então, pessoal. Existe a questão que é difícil e a questão que é trabalhosa. Essa questão aqui, ela foi um pouquinho trabalhosa. Ela não foi difícil. Legal? Então, mais uma para a conta. Perdão. Estou gripado. Passamos agora para uma questão de porcentagem. Também é um tema muito... Que cai muito nas provas da Unesp. Após a filmagem, o diretor de um filme achou que o tempo de duração de 3 horas e 40 minutos era muito longo. Ele fez cortes e a duração original foi reduzida em 20%. Consultados, os produtores sugeriram que fossem feitos mais cortes para que o tempo de duração apresentado pelo diretor fosse reduzido em 25%. Desse modo, o tempo de duração do filme desejado pelos produtores é... Então, pessoal. Teve duas reduções aí. Uma de 20% seguida de uma de 25%. Poderia até usar aqui o CVM. Mas, para você não abrir o berreiro, eu vou no Hang Hang. Legal? Primeira coisa. 3 horas e 40 minutos. Eu quero a sua participação. Coloca para mim aí no chat. Tranquilão na nave. Coloca aí. 3 horas e 40 minutos. Passa tudo para minuto. 3 horas e 40 minutos equivale a quantos minutos? Ó, lembrando. Cotinhas do saber. Uma hora tem 60. Então, coloca aí no bate-papo. Vou ficar aqui quietinho. Estou olhando aqui o meu retorno. Tranquilão na nave. Estou dando uma passeada aqui. E simbora. Então, vamos lá, pessoal. Qual é a jogada? 3 horas. Pensa comigo. 1 hora tem 60 minutos. 3 horas, 180. 180. 180 mais 40 vai dar quanto, tio Marcos? 220 minutos. Legal. Então, esse é o valor que a gente vai trabalhar. No primeiro momento, teve uma redução de 20. Então, 20% de 220. Quem tem 10 tem tudo. Repete aí na sua casa. Quem tem 10 tem tudo. Então, se eu tenho 10%, eu tenho 20. Quanto vale 10%? Volta uma casa. 22. Bom, se 10% vale 22, 20% vale quanto? 44. Legal. Só que foi uma redução. Então, vai ser 220. Deixa eu fazer a continha aqui do lado. Não abre o berreiro, não. Mete a mão e faz a conta. 220. 220. 220 menos 44. Beleza? Não cortou? Tá legal. Vou pedir emprestado. Vai dar 10. 10 menos 4, 6. Vou pedir emprestado. Vai ficar 11. 11 menos 4. Vai dar 7. Então, 220 menos 44. Vai dar 176. Então, o filme passou para 176 minutos. Só que os caras não ficaram satisfeitos. Então, vai ter uma outra redução. Só que é uma redução de quanto? De 25%. 25%, pessoal, é a mesma coisa que 1 quarto. Então, 25% de um valor, para você encontrar, basta você pegar o valor e dividir por 4. Deixa eu sair daqui que vai acabar cortando. Basta você pegar o valor e dividir por 4. E dividir por 4. Então, 17 por 4 vai dar 4. 4 vezes 4, 16. Está faltando 1. Beleza. Abaixo 16. 16 por 4 vai dar 4. Resto 0. Então, pessoal, a redução aqui foi também de 44 minutos. Só que em cima de 176. Então, eu vou pegar aqui 176. E vou diminuir de 44. Isso aí vai dar 132 minutos. Então, essa é a resposta. O tempo do filme passou para 132 minutos. E 132 minutos, pessoal, é 2 horas e 56? Não. 2 horas tem 120. Não é isso? 120 mais 56 vai dar 176. Então, está fora. Aqui daria 176. Está fora. Letra B. 2 horas e 12 minutos? Sim. Marco o V da Vitória e vai ser feliz. 2 horas e 120 mais 12 minutos, 132. Então, gabarito letra B. E essa foi a nossa última questãozinha. Marcão, não acredito. Deixa eu voltar para cá para trocar uma ideia com você. Então, pessoal, essa foi a nossa última questão. Primeiramente, gostaria de agradecer aqui a presença de todos. Essa semana voltamos com a carga máxima. Já deve estar aí nas redes sociais a programação da semana. Hoje já lançamos o KISS. Amanhã tem a correção. Então, voltamos com tudo, sempre pensando em você. Legal? A sua aprovação é mais importante que tudo aqui. Quando a gente recebe uma mensagem através de um depoimento, ou através do direct, enfim, através das redes sociais que o aluno foi aprovado através do nosso método, cara, isso não tem preço. Isso realmente não tem preço. E se você quer aprender esse método e quer ter resultados nunca imaginados, resultados que você nunca imaginou ter numa prova, está aqui a solução para você. Se você está estudando para o concurso do TJ São Paulo, está aqui o nosso curso específico. Esse curso, você vai aprender matemática e raciocínio lógico, de acordo com o último edital. E, além disso, você vai levar de brinde quatro bônus. Só vou te falar uma coisa. Tudo isso, eu sei que você só pensa no valor, né? Ah, Marcon, quanto custa, não sei o quê. Cara, o valor do seu investimento é menos, né? Falando mensalmente, é menos que uma pizza do final de semana. Pode acreditar. Tá? Você vai clicar aqui, ó, no link do curso, que está aqui embaixo. Link do curso do TJ São Paulo e lá tem todas as informações, tem uma aula demonstrativa, né? Tem tudo o que oferecemos e no final tem o valor do seu investimento. Legal? Então, se você está estudando para esse concurso, a antecipação, ela vai fazer toda a diferença. Marcão, mas eu não quero o TJ São Paulo. Eu estou assistindo essa aula, mas eu não quero o TJ São Paulo. Eu quero um outro concurso. Vamos lá. Deixe nos comentários do vídeo, pessoal. Quando acabar esse vídeo, dá o seu likezinho, o seu gostei. Cara, e enche de comentários esse vídeo. Por quê? Você colocando os comentários, eu sempre estou falando isso. Você vai nos ajudar. Por quê? O YouTube, ele vai rankeando o nosso vídeo e assim podemos ajudar mais pessoas. Então, não deixe de comentar, Marcão, eu quero o PM São Paulo. Eu vi uma notícia, vai ter esse concurso. Pô, beleza. Deixa lá nos comentários. Ah, Marcão, quero o PM Ceará. Já está na boca aí para sair. Pô, quero o TJ Rio de Janeiro. Quero mais informações. Vai ser o SESP. Cara, deixe os comentários aí que é muito importante. E esse ano de 2020 é o ano de novidades aqui no Matemática para passar. Tem o MPP Responde. O Renato já fez aí uma questão. Como é que funciona isso daí, pessoal? São dúvidas. Os alunos, às vezes, chegam para a gente. Pô, Marcão, resolve. E, pô, se eu for resolver, vai ser humanamente impossível. Você concorda? Todo mundo pedindo, pô, vai dar aí mil questões. Sei lá. É humanamente impossível. Mas fizemos uma coisa muito interessante. Basta você enviar lá para o direct do Matemática para Passar a sua dúvida. As quatro primeiras dúvidas a gente vai resolver. Toda segunda. Hoje é o dia. A gente nem olhou ainda. Vai mandando lá a sua dúvida lá para o direct. Se você está... Ah, quero mais informações de como funciona. Manda lá que um dos nossos colaboradores vai te dar a melhor orientação possível. Além disso, tem a Escola da Matemática, que também já está no forno. Na Escola da Matemática e do Raciocínio Lógico. Lançamos. Vamos lançar mais esse produto. Justamente pensando nos alunos. Por quê? Qual é a maior reclamação dos alunos? Ah, Marcão, não consigo interpretar as questões corretamente. Eu queria uma coisa mais rasteira. Que eu tenha tempo para estudar. Também que seja um valor mais acessível. Então, a Escola da Matemática e do Raciocínio Lógico é a nossa assinatura mensal. Vai ser um valor bem baixo. Cobrado mensalmente. E as aulas. A gente vai colocar as aulas. São duas aulas por semana. Uma de Matemática e uma de Raciocínio Lógico. Para não ficar pesado. E a gente vai passo a passo, gradativamente, colocando os assuntos. E depois vai gerar um ciclo. A gente vai ter a teoria, exercícios e exercícios de aprofundamento. Quando acabar o aprofundamento, a gente volta. Então, vai tendo sempre aulas novas. E o material vai estar sempre sendo atualizado. Sempre sendo atualizado. E claro, a TRIAD, que é a nossa assinatura anual. Tem a assinatura vitalícia. Então, cara, o MPP não para. O MPP não desliga. Então, pessoal, siga-nos nas nossas redes sociais. Está tudo aqui na descrição do vídeo. E vem estudar com a gente. Tome uma atitude, porque 2020 é tudo nosso. Beleza? Agora, vamos à nossa mensagem. É uma mensagem muito bacana. Que eu estou colocando aí nesse mês de janeiro. Por quê, pessoal? Essa mensagem, cara, eu não consigo, não me emociono. O sucesso não é um acidente. É muito trabalho, pessoal. É trabalho duro. É sacrifício. É se anular do mundo. Você se anula. É você entender que estudar é como se fosse um trabalho. É diário. Ah, Marcão, vou estudar. Vou tirar duas horas do meu dia para estudar. Beleza. Então, essas duas horas, você tem que assumir esse compromisso. Você tem que tomar uma atitude. Por quê, pessoal? O tempo passa. O tempo passa e é muito rápido. Parece que foi ontem aí que eu estava entrando nas escolas militares, lá na Marinha, na Aeronáutica. Também já fui da Aeronáutica. Parece que foi ontem. Pô, meus colegas de turma, na Marinha hoje em dia, o cara é capitão de corveta. Olhei a foto, por aí, já são aí o cara, a maioria. Estão aí com a divisa, capitão de corveta. Que legal. Olha o quanto tempo passou. Eu vou fazer quase 40 anos. Estou com 38. Então, o tempo passa muito rápido. E se você não tomar uma atitude, você vai ficar para trás. Você vai ficar para trás. E o mais triste, de repente, você vai acordar lá na frente. É possível mudar a mudança? É possível. Mas fica tudo mais difícil, pessoal. Aí, de repente, você já tem filho. É mulher, esposa. É o contrário. É o marido, já complicando a vida da esposa. Então, cara, é isso. Tome uma atitude agora. Assista esse vídeo novamente. Tem vários vídeos aqui para você maratonar. Como se fosse o Netflix MPP. Você vai maratonando aí as questões, os vídeos. E, cara, vamos juntos, que é tudo nosso. Legal? Então, dá o seu gostei e enche de comentários aí esse vídeo. Beleza? Um forte abraço. Fique com Deus e a Leia. O sucesso não é um acidente. É trabalho duro, perseverança, aprendizagem, estudo e sacrifício. Um forte abraço. E é isso aí, pessoal. Uma boa noite a todos. Valeu. E aí, pessoal. Obrigado.